Um antigo numa feira, como é que é, gente? Olha ali, ó. Tudo estando, eles passam, eles vão pegando as coisas, as degustação. Estamos aqui na terra da banana, olha o tamanho desses caixas de banana, Laura. Olha, esse é grande, hein? Onde que nós estamos? Luiz Alves. Estamos em Luiz Alves pra mostrar pra vocês uma feira só com produtores locais, só com negócio local. É a primeira feira do negócio local da ViaCred, gente. Vamos lá! Quem chega aqui ganha um copo? Ganha um copo. De graça? De graça. Nós temos direito? Tem, com certeza. Eu quero, eu quero. Se eu tenho direito, eu quero. Bota a fitinha. Bota a fitinha. E mesmo que não é cooperado, ganha o copo? Ganha. Legal. Olha só. Bom, pega um copo que tu tem direito, tu tem direito. Direito, eu quero... Olha. Os antigos adoram ganhar copo, gente. Olha só, agora nesse momento tá rolando uma apresentação infantil, gente. Programação pra toda a família aqui na feira do negócio local da ViaCred, né, Laura? Sim, verdade. É um show, né? Show, muito legal. São mais de 40 expositores hoje aqui em Luiz Alves, gente. Tudo aqui da região, entendeu? São tudo cooperado da ViaCred, aquele pequeno negócio que às vezes não pode estar numa feira grandona, gigante, e a ViaCred proporciona pra eles um espaço desse aqui. Não cobra nada dos cooperados pra estar aqui expondo. Vamos lá. Senhora cooperada da ViaCred? Sim, senhor, estou expondo. Por que você tá expondo? Vira lá, vira lá, vira lá. O que que tu tá expondo? Nós estamos expondo produtos naturais. É a primeira feira que a gente tá expondo. Está, assim, muito sucesso. Nós temos produtos especiais com muita qualidade e são produtos diferenciados do mercado. Nós temos um concentrado de aloe vera, que eles pegam 10 litros de polpa de babosa, de aloe vera, tiram os ativos a frio e colocam aqui dentro com o suco de acerola. Quer provar? Quero provar. Ó, o Lauro que é antigo, Lauro, vem aqui, ó. Os antigos adoram isso. Lauro, ó, de babosa, olha ali, Lauro. Olha, muito bom, né? Nossa, a aloe vera barbadense. A aloe vera barbadense. Barbadense, que é o nome físico dela, né? Suave. Suave? Obrigado. Pode botar, pode enxergar. Não, Lauro, os antigos... Não, Lauro, não, não, deixa depois... Deixa eu botar um pouquinho, porque vai fazer bem para o meu estômago. Os antigos não podem. E o legal da feira do negócio local é que tem de tudo que é tipo de negócio. Todos os produtores, todos os comerciantes, serviços da cidade estão aqui, né, Lauro? É muito legal. Estão tudo aqui. A gente tem ali, por exemplo, produtos naturais. Aqui nós já temos loja, né? Feminina, de roupa feminina. Ó, tem colchão também. Antigo gosta. Quer ir lá testar o colchão? Vou lá testar para ver se eu aprovo, né? Vai lá. O Lauro, antigo, ele gosta. Tudo que é... Porque daí essas feiras a gente sempre ganha as degustação, entendeu? Depois, para o Lauro largar aquele colchão de palha dele ali, vai melhorar até o humor dele. E aí, Lauro, como é que é o teu colchão hoje em dia? O meu é de palha, mas acho que vai uns 50 anos ainda ele dura. E o travesseiro? O travesseiro também é de pena de pato. Pena de pato? Ele é de pato. E outra coisa, eu vou deixar de herança? Herança para quem? Ah, algum dia. Tu vai deixar para mim a tua herança? É, pai. Vem, eu te ajudo a levantar. Aprovado o colchão? Aprovado. Como é que é teu nome? Paula. Paula, tu é cooperada via crédito? Sou. Tá. E tu faz doces caseiros e coisa. Lauro, imagina os antigos, tudo que é degustar, Lauro. Hum, que delícia. Tu já tinha participado de alguma feira alguma vez? E a via crédito te ajudou a estar aqui, no caso, que tu não precisava pagar nada para estar aqui? Que legal, ele pode expor os teus produtos e vender. Eu posso pegar o bolinho de cenoura? Eu gosto muito do bolinho de cenoura. Vou pegar aqui. Olha que macio. Não, Lauro. É um pedaço só, Lauro. Por que tu não fala também as coisas? Os antigos, gente, olha. Tudo que é panfleto, amendoim, bala, café, todo estande o Lauro pega um e vai botando no bolso. Um antigo numa feira, como é que é, gente? Olha ali, olha. Tudo estande eles passam, eles vão pegando as coisas, as degustação. Lauro, vamos, Lauro. Não, deixa. Depois tu pega a moça. Bom, agora estamos aqui, gente, no stand da Cachaça Shipping. É isso? Isso mesmo. Cachaça Shipping. Produzido aqui, Luiz Alves? Isso mesmo. A terra da cachaça, claro que teria um produtor de cachaça, também cooperado via crédito. Isso mesmo. Que legal, cara. E o que vocês produzem tudo aí? A gente produz cachaça, aguardente de melado, chinapes, licores. Qual que é a diferença do chinapes para cachaça? Como é que funciona? Boa pergunta. O chinapes, ele é uma cachaça, mas nem toda cachaça é um chinapes. O chinapes, ele pode ser produzido de maçã, ele pode ser produzido de pêssego, de batata. E chinapes é mais como o alemão chamar cachaça. Pois é. Principalmente, produtos com 30% alcoólico, que nem a gente tem aqui, que é um chinapes. Teoricamente, ele não é uma cachaça, mas é um chinapes, que veio lá da origem, lá da Alemanha, de onde veio a minha família. Ah, entendi, cara. Entendi. Lauro, qual que tu quer experimentar, Lauro? Todas. Todas. Não, Lauro, hoje, ó, Lauro, nós estamos trabalhando. É só uma. Ah, sim, trabalhando. Qual que tu indica para ele? Eu recomendo o Schlangenwasser, que é o licor de Evers. Como que é o nome? Schlangenwasser. Schlangenwasser, Lauro. Schlangenwasser. Vou botar no topo. Não, não, Lauro, é um copinho pequeno, Lauro. Não, não. Não, não, Lauro. Pega lá o copo pequeno, é que os antigos, eles sabem como é que é, né? Ó, estamos aqui na EHL Viagem, também aqui da cidade, certo? Ó, de tudo que é tipo, gente, tem viagens, tem serviços, produtos, tudo aqui na feira do negócio local. Já pegasse um panfletinho? Sim, já viajar, né, pra Piu, em algum lugar, assim, longe. Onde tu quer viajar? Olha, eu acho que Madre Paulina. E se não fosse a Madre Paulina, talvez Piratuba? Piratuba. É, é o que os antigos gostam, né, cara? Como é que tu sabia que era o meu Zoio Lugafo? É só olhar pra tua cara. Olha que cheiroso aqui, Lauro, tá sentindo? Sim, muito cheiroso. Já pegou o cartãozinho? Peguei o cartãozinho, claro. Porque daí depois eu guardo tudo, em casa eu leio todos. Olha que legal. Eu me identifiquei muito aqui. O que que deu? Bom dia. Isso aqui eu adoro botar nas minhas mesinhas. Que legal, Nair Crochê e Arte, tudo bem? Tu quer, Nair? Que caprichosa, querida. Que legal, né? Pra fazer jogo americano isso aqui, não? O que que é? Jogo americano, é jogo americano. Que legal, que capricho. Tinha participado de alguma feira, alguma vez? Minha primeira experiência. Que a senhora venda muito, a senhora é muito caprichosa. Parabéns, parabéns mesmo. É de toda região, cara. O negócio local é de toda região, movimenta, né, Lauro? Será que tem de Indaiel aqui também? Pode ser, a gente já viu gente de Joinville, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Enfim, várias cidades aqui da nossa região. Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo certinho, tudo bem? Bom dia. Ó, escola de inglês, centro automotivo, tem de tudo. Lauro, o que tu vai pegar, Lauro? Só pegar um panfletinho, nunca se sabe quando eu precisar aprender outro idioma, né? Tu fala outro idioma, não? Não, por enquanto sou brasileiro, mas nunca se sabe, né? Porque hoje em dia dizem que pra tu ter todas as profissões, tu precisa do inglês. Pelo menos, né? Mas no caso, tu acha que tu vai precisar parar de trabalhar com o Indavírus e trabalhar em outra profissão? Se eu quiser ganhar mais dinheiro, tu acha que tu ganha pouco com o Indavírus? Porque daqui a pouco tu começa a me explorar pedindo o que eu tenho em inglês, né? Não sei pra quê, mas hoje em dia tudo eles pedem. Olha aqui, gente, uma loja de instrumentos musicais. Aqui, ó. Bom dia. Como é que é teu nome? José. José? Tu é filho do teu pai? Sim. Bota ali, guarda lá. Não pode pegar as coisas aí tocando, isso não é brinquedo, Lauro. Bom dia. Como é que é teu nome? Henrique. Henrique e Acordes Magazine. Lógio de instrumentos aqui de Luiz Alves. Luiz Alves. Que legal, cara. Tem de tudo que é instrumento musical? Tem, temos escola de música também. Áudio, trabalhamos com instalação de áudio também, igrejas. Tudo bem? Só mais alguns avisos rápidos. Daqui 5 minutos a gente começa a nossa segunda atração do dia aqui no palco. Uma apresentação da companhia de bala local chamada. Aqui é Doce Encanto. Uma fábrica de doces. Bala de banana, doce zero açúcar. Ó, bala de banana, Lauro. Hum, isso é uma delícia. Adoro, adoro, adoro. Os antigos adoram uma bala de banana, Lauro. Verdade. Vamos pegar umas? Vamos, vamos. Vocês. Ó, tem degustação. Olha aqui, ó. Pera aí, ó. Pera aí, mostra lá. Olha aqui, ó, gente. Bala produzida aqui em Luiz Alves mesmo? Em Luiz Alves. Com bananas de Luiz Alves. Ah, legal. Isso é importante também. E aí, Lauro? É bala de banana, definitivamente. Presentinho pra vocês. Um presente? Olha, gente. Natural, bala de banana, 100% natural, Lauro. Sim, não sei se eu posso aceitar esse presente. Por quê? Muito bom bala de banana. Ó, o santo antigo passando sempre com a mãozinha pra trás, viu? Sim, e na frente da câmera. Maria Helena, farmácia de manipulação. O santo antigo também gosta de farmácia. Sim. Tudo bem, e com vocês? Certinho. Ó, farmácia de manipulação. Ela compra direto o remédio que a gente mesmo manipulou lá na farmácia. A gente é a única de manipulação aqui na cidade. Ah, vocês são de Luiz Alves mesmo? Sim, somos daqui de Luiz Alves mesmo. Legal, Lauro. O que você tá pegando? Pacote de sagu. É sagu mesmo? É sagu mesmo. É de brinde? É de brinde. Ó, Lauro, é de brinde? É de brinde. Não, Lauro, não. Mas é um por pessoa, Lauro. Bota ali no bolso, leva, vai. Não faz passar vergonha, vai. Vai, 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 vai. Cora que vai pra frente. E aí vocês têm escola de música também? Escola de música. Atendemos várias idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Que legal. E é cooperado via crédito também? É a primeira vez que tá em alguma feira ou não? Primeira vez. Olha que legal. Bastante gente é a primeira vez expondo, né? Vocês vêm de gaita também? Temos. Temos acordeão aqui, ó. Tá, vou pegar então. É gaiteiro. Pega aqui. Vamos, vamos tocar. Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado É meu cliente arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Cuscavel em passado Muito bom, muito bom, fechou. Como se acha? Queres um? É um brigadeiro. Brigadeiro? Tu não quer? Como é que é? É na seringa, daí a pessoa abre a boca e come? Olha que legal, um brigadeiro na coisa, gente. Da farmácia de manipulação. Não, Laura. Sim, é na boca. Dose de alegria. Medicamento gostoso. Estou aqui, ó, na Maria Helena Farmácia de manipulação em drogaria Diretamente aqui de Luiz Alves, agora. Olha ali, gente, que gostoso. Brigadeiro de seringa pro Lauro comer. Que gostoso, Lauro. Maravilhoso. Gostoso, Lauro? Muito gostoso. Torresmo de Luiz Alves. Eu compro o problema, não aceito, Luiz Alves. E o senhor vende moto? Na hora eu vendo moto E na hora vaga eu como o Torresmo aí. Rang moto, já tinha exposto em alguma feira, não? Não, primeira vez que a gente participa de uma feira. O pessoal tá vindo, tá participando, tá perguntando. Já fiz uma venda, já deu pra comprar o Torresmo. Legal, ó, ainda nem deu meio-dia, que legal, cara. Já vendemos, show de bola, parceria, muito show. É legal que tem de tudo, né, Lauro? Tem desde farmácia, loja de instrumento, terreno, imobiliária, móveis, tem de tudo. Feira do negócio local da ViaCred é pra isso, é pra movimentar a comunidade local. Tudo produzido na região, tudo serviços da região, né, Lauro? Sim, tudo nosso. JMM Produtos Coloniais, aqui de Luiz Alves também? Isso, aqui de Luiz Alves. Bastante coisa aqui que é produzida na cidade? Tem, tem os queijos, tem linguiça, tem fubá, tem a farinha. Tem farinha de Itafona? Tem a farinha de Itafona, essa é a farinha de Itafona. Capaz, feita aqui em Luiz Alves? A verdadeira farinha é feita na pedra ainda. Que legal, olha aqui, Lauro, farinha de Itafona, milho de Itafona. Muito obrigado. Eu adoro? Não, 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 no caso eles estão expondo, Lauro. Isso aqui também eu adoro. Melado. Melado. Esse tem história de 50 anos. 50 anos em Luiz Alves. 50 anos aqui no pote, né? E não estraga 50 anos. Não, não é o mesmo melado, no caso ele é produzido, né? É, produzido mais de 50 anos aqui em Luiz Alves. Imagina, gente, que legal, muito bom. Tem de tudo. O que mais? Cachaça, também os docinhos. Também é feito aqui em Luiz Alves. É, o docinho fininho que é vendido o ano todo aqui na loja. Não só no Natal? Não, só no Natal, o ano todo. Vai, Lauro, um aquecedor pra te colocar no teu quarto, agora aqui nesse frio. Verdade, mas daí a luz não vai me deixar dormir. Eu vou ter que botar um pano por cima. Não, não pode, não. Um pano por cima não pode. Ele pega fogo, é lógico. Não, deixa ele todo molhado. Deixar ele todo molhado, ele não pega fogo. Não, não pode, Lauro. A gente tem loja em Luiz Alves, Pissarras e Penha. E você já tinha participado de exposição, assim, de feira ou não? Aqui em Luiz Alves é a primeira edição da feira, né? E é a primeira vez que a gente participa também. Só de bola. Então tá, bom trabalho. Valeu, valeu, gente. Ó, tem de tudo que é tipo de coisa. Aqui, ó, produtos coloniais que eu gosto tanto também, né? Lauro, tu pegou bastante. Todo stand que nós passamos, o Lauro foi pegando alguma coisa, né? Pegando alguma coisinha, uma bolinha, um presentinho, brigadeirinho, um golinho, né? De um traguinha, então é uma feira que tu acha legal vir participar. Claro, e agora eu vou lá no churrasco. E tem churrasco, churrasco com tipo de igreja. Vamos lá ver, Lauro. Vamos lá, vamos pegar. Nós somos noras. Vocês duas são noras? Da empresa, lá dos donos da empresa? Os donos da empresa. Vocês estão ajudando? Olha só, a Nora. Ó, quantas noras que não ajudam o sogro. Vocês estão de parabéns, tá? E aqui, daí vocês deram pra nós aqui um melado pra levar pra casa? Um docinho de cada. Cada um ganhou um docinho da nossa produção, daí. Por exemplo, o que vocês têm tudo aí? A gente tem o doce comum, que é o de banana comum. Temos o melado também, que a gente produz mesmo. Aí a gente tem as novidades diet, que são o morango, a banana com morango, banana com uva e o banana sem açúcar. Todos os três sem açúcar. E o com açúcar, que é a banana com morango com açúcar e o banana com uva com açúcar. Olha, que legal. Show de bola. E o sem açúcar me interessa bastante também, né? Que legal, Topo, você quer. Aqui dentro. Show. Pra quem é fitness, que não quer deixar de comer um mousse, gente, isso é maravilhoso. Então tá, muito obrigado pelos presentes. Bom trabalho, boa feira e mando um abraço pro sogro de vocês, pros sogros. Fechou, Laura? Agora tá feliz? Sim, agora, ó, saí com as mãos cheias, bicho. E doces dona Ana? Doces dona Ana. Vou comer tudo, me dá? Fala assim, ó, faz uma propaganda pra eles. Doce, qual que é o slogan de vocês? Vocês têm slogan ou não? Produtos caseiros. Fala assim, ó, dona Ana, produtos caseiros. Dona Ana, produtos caseiros. Feitos com amor. Feitos com amor. Isso aí, gente. Essa foi a primeira feira do negócio local da ViaCred. Ó, e fica ligado, se você quiser participar das próximas, dia 22 de julho agora, em Blumenau, e dia 19 de agosto, em São João Batista, gente. Isso logo vai se espalhar por todas as cidades aí da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. E um beijão no coração.